Oi Renata, tudo bem? Hoje nós vamos até Ilhéus, uma pacata cidade na Bahia, na costa do Cacau e olha, uma cidade muito bacana pra você que quer fazer uma viagem tanto tradicionalista, você que curte aí ficar mais tranquilo, mais numa boa, quanto pra aquela galera que curte também conhecer um novo povoado, curte também esportes, por que não até esportes radicais? Tudo isso você encontra ali na cidade de Ilhéus. Em algumas fazendas você pode inclusive provar o chocolate feito ali, na hora. Tudo isso e muito mais. Agora a gente vai conferir o VT. Portão de entrada da costa do Cacau, em Ilhéus, que quase todos os visitantes desembarcam. Pelo aeroporto Jorge Amado, passam diariamente centenas de turistas que consolidam a região como o maior polo turístico do sul da Bahia. Ilhéus, localizada entre o oceano e a mata atlântica, possui mais de 80 quilômetros de praias belíssimas e uma excelente infraestrutura turística que inclui um moderno centro de convenções. Ilhéus é famosa em todo o mundo pelas plantações de cacau que fizeram a prosperidade da região durante décadas. A cidade destaca-se pela sua rica cultura e história, aliada a uma natureza ímpar. São inúmeras as opções que vão desde passeios ecológicos de barco até roteiros históricos, como a Catedral de São Sebastião, a Igreja de Nossa Senhora da Piedade, o Casa da Cultura de Jorge Amado, o Bar Vesúvio e o Cabaré Bataclã, que ambientaram o romance Gabriela, Cravo e Canela, uma das obras mais conhecidas de Jorge Amado. Essas são algumas das atrações imperdíveis para quem visita esta cidade histórica. Nas praias de Ilhéus, o visitante tem à sua disposição uma excelente infraestrutura de barracas de praia. Elas são verdadeiros oásis de conforto e encantam visitantes de todos os lugares do mundo. Boa comida, shows e apresentações culturais, tudo bem em frente ao mar. A vida noturna em Ilhéus é fascinante. São muitas as opções de bares e restaurantes, um verdadeiro convite à boemia e ao prazer da boa mesa. Em seus restaurantes, são servidas inúmeras opções de pratos com frutos do mar fresquinhos e irresistíveis. Viva uma experiência única que alia prazer, aventura e cultura. Ilhéus te espera de braços abertos. Legal, né? Gostou? Quer fazer essa viagem? Então procura Bacos Turismo. Lá você encontra promoções especiais, preços imbatíveis e vai viajar pelo Brasil e pelo mundo pela Bacos Turismo. Na semana que vem tem muito mais. Até lá!